E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, galera o vídeo de hoje tá top, nós vamos falar das sneak peeks que tá pintando aí, na verdade são vazamentos que muitas coisas a galera tá conseguindo infiltrar dentro da QF lá, informações, e outras aqui que você tá soltando no Facebook, tá galera, é o seguinte, eu vou falar agora dessa imagem aqui, um videozinho que tá rolando aí na internet, tá, mas antes da gente começar, vamos fazer aquela missão que é isso aqui galera, o like muito importante de vocês, tá galera, beleza, show de bola, se inscreve no canal e marca o sininho, claro, é o seguinte galera, vamos lá, aí tá a imagem de um possível boss, tá, um possível líder do bunker, tá galera, algum andar do bunker, ou naquela zona lá infectada lá do outro lado da fronteira lá do setor 7, tá galera, deixa eu voltar aqui pra vocês aqui, vamos observar aqui o vídeo aqui, o vídeo vai rolar aqui, repara aí ó, olha lá, tá aproximando a imagem, topzera, parece que tá num banheiro ali ó, tá comendo alguma coisa, aquele zumbi boladão, parece que é uma mulher ali, e eu vou apertar um pause quando tiver chegando mais perto de uma cena diferenciada, pra gente poder entender melhor, tá, a nossa teoria aqui, beleza, ó, deu uma pausada ali, cara, olha quanto sangue espalhado ali, papel higiênico, banheiro todo mundo, haha, parece até um banheiro de botinha, essa cena aqui galera, essa aqui que eu quero mostrar pra vocês aqui, tá vendo aí galera, são dois zumbis, provavelmente são dois zumbis líder, tá galera, top demais, repara aqui que são diferentes, não são iguais, tá, um é meio corcundo e o outro é uma mulher gordona toda inchada, tá galera, repara aqui na imagem da cara dela, tá galera, vou chegar lá e vocês vão observar, ó, repara bem na imagem da cara dela aqui, ó, tem ela no fundo lá e tem a outra no fundo lá, vou botar pra rodar aqui e vamos entender aí melhor, tá galera, vamos entender melhor aí, vamos lá, esperar aí, vamos ver se vai passando aí as informações, cara, é muito da hora, muito bolado, a Kefi tá demorando aqui galera, aqui que eu queria chegar, tá galera, a Kefi tá demorando, ó, repara que aquele zumbi lá, ó, é esse aqui, ó, aqui embaixo aqui, tá, infelizmente ali, a linha do vídeo tá ficando na frente, mas esse aqui, ó, tá caído aqui, e o outro é esse zumbi aqui boladão, tá galera, esse zumbi aqui boladão, vamos apertar o play aí, vários zumbis sinistros aí galera, será que vai vir pro jogo? Será que esses zumbis vão vir pro jogo? Vamos ver, vamos ver, só zumbi boladão, haha, que isso, olha agora galera, olha agora essa imagem aí, top, é um troféu, é um troféu, observa bem a cabeça aqui do zumbi que nós estamos utilizando de troféu aqui, que nós colocamos na estaca galera, ó, olha bem aqui, ó, vou voltar aqui pra vocês aqui, ó, vê se não parece a cara dessa mulher aqui zumbi aqui gordona, olha lá galera, olha lá, o olho, ó, só que o olho dela parece que é meio amarelado, tá galera? Mas, o cabelo tá bem parecido, cara, o cabelo tá bem parecido, ó, parece que é um troféu daquele zumbi ali galera, eu não sei se tem outro zumbi aqui parecido, eu acho que não, aquele ali é o mais próximo que seja, porque essa aqui embaixo é cabelo louro, aquela lá é um cabelo meio arrepiado, preto, beleza? Então vamos botar o vídeo pra rolar aí cara, olha isso, a que fica trabalhando, ó, o projeto já tá, já tá em andamento, porque tem vídeo, ó, são tochas, fica acesa, caraca, imagina essa parada na base, mano, meu, ai que porra, que top galera, que top, essa parada na base aí, porra moleque, que lindo, que lindo, seria espetacular cara, espetacular, eu, eu perdi a cabeça do, do galo cego, tá, daquele caçador cego, porque o jogo voltou no tempo, num bug que teve, tá, quase perdi minha conta, então, eu quero muito pegar a cabeça do galo cego de novo, e esse daí, eu não sei se a gente consegue pegar de novo, tá galera, eu não sei se eu vou conseguir um dia pegar a cabeça do, do galo cego de novo, vou apertar um pause aqui, vou voltar aqui galera, porque, eu quero ir lá no Facebook, que eu quero mostrar essa outra parte pra vocês aqui, tá galera, olha isso, essa imagem aqui, ó, que é da bancada aqui do escritório, tá, a Kefi postou uma mensagem aqui, eu, Everton e o Isaac, estudamos bem uma teoria aí, tá galera, do que pode ser isso, tá galera, então vamos ler aqui, ó, foi muito difícil decifrar a mensagem do cientista, mas você conseguiu isso por meio de esforços comuns, o cientista surgiu, sugeriu que o patogeno, patogeno, ó, bagulho bolado de falar, né, é, e mutações podem revelar novas habilidades nos sobreviventes, conte-nos sobre suas ideias, como você imagina o sistema de habilidade, o que que acontece aqui galera, no sistema de habilidade, é, a gente tava conversando lá, há muito tempo atrás, eu postei um vídeo, de que, o nosso personagem, ele tomava uma porra de uma erva, comia, tomava um, um drink, tomava um drink, e o bicho ficava louco, malandro, era porrada pra tudo quanto é lado, arrancando cabeça com um punho, um tiro de mão, já derrubava o zumbi, tá galera, se você não sabe qual o vídeo que eu tô falando, eu vou deixar o link na descrição, tá galera, eu postei há muito tempo, o link vai ficar na descrição pra você assistir, beleza, então essa é a ideia, essa é a teoria que eu acho, que a gente tava conversando lá, é que isso daí pode ser uma fúria galera, pode ser uma fúria, um drink, eles prepararem um drink, pra ter uma fúria, tipo assim, 5 segundos, você porrar geral no bunker, tá galera, acreditei no bunker, na floresta onde for, tá galera, apesar que o cientista é do bunker, a Kefi informa que é no bunker que apareceu o cientista, tá galera, então eu espero que vocês gostassem dessa teoria aqui, e agora galera, eu vou fazer isso aqui galera, eu vou fazer isso aqui pra vocês, tá vendo aqui naquela minha conta, que eu prometi que ia fazer a dica de montar o cofre, eu vou começar uma farmada aqui insana aqui, eu espero que vocês continuem no vídeo, principalmente você que tá começando agora, mas se você não quiser continuar, tá de bom tamanho, deixa o like aí, valeu? e eu vou pegar o meu controle aqui, e vamos começar o porradeiro aqui, porque eu preciso muito de itens, tá galera, eu preciso muito de madeira aqui, pra gente poder refinar a nossa madeira lá, e conseguir uma parada de ir, cara, porra, troféu boladão, aquele troféu ali galera, aquele troféu tá boladão, a cabeça daquela, daquela borra lá, beleza, beleza, vamos lá, vamos tá pecando todo mundo aqui, ó, que tem direito aqui, ó, beleza, opa, deu uma bugadinha ali no, no, taco de golfe né galera, viu? pega aí ó, show, show de bola, ih opa, eu pensei que esse daqui a gente matava, direto, pensei que matava direto, ó, vamos pegar logo esse aqui, esses dois aqui, ó, se for um de 80 ali já era, pega logo ele, pega logo ele, show, hahaha, moleque, galera, sempre abaixado, valeu, não se precipita, economiza a arma, economiza a comida, você economiza, caraca, malandro, cadê a cabeça do puto? Olha isso, haha, você economiza a comida, beleza? Economiza a parada toda, tá? Ó, vai vir um aqui, veio os dois logo de uma vez galera, não teve jeito, ó, 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 ele não consegue te bater, beleza, capotou, cheguei muito perto dele, beleza, beleza, esse taco de golfe aqui é muito importante, tá galera, é muito importante, porque ele bate de longe, entendeu? Já era, sapequei ali, vamos sapecar os dois que tem ali ó galera, vou sapecar o da frente, porque o outro vai vir aqui, a gente pega ele e arrebenta ele, ó, ó, repara que ele não consegue te bater, ó, beleza, show, já arrancamos o cucurucu dele, vamos pegar aquele, vamos pegar o outro lá de cima galera, vamos pegar o outro lá de cima, é porque às vezes vem aquele rápido, aí complica né, complica, beleza, show, ó, uma porrada só, tá galera, mesmo ele não te batendo, você dá três porrada, então, você gasta demais, tá galera, você gasta demais a arma, pega aí ó, e ela travou aqui meu, meu controle, pensei que tinha bugado, na verdade não, pensei não, bugou né galera, bugou, pega aí ó, vamos pegando aqui ó, estão matando todo mundo aqui, show, show de bola, cadê, tem mais um bia pra cá, vamos ver se tem mais um bia pra cá, que a gente quer arrancar o cucurucu, ó, tem mais um ali hein galera, vamos pegar logo ele por trás ali, porque a gente aqui é carne de pescoço, esse boladão, tá galera, boladão aqui, já era, capotou, vamos abrir esse caixote aqui, vamos ver galera, vamos ver se tem coisa boa nesse caixote aqui, eu vou matar os zumbis todos que tem aqui, tá galera, ih rapaz, vamos abrir esse outro aqui junto com vocês aqui galera, vamos abrir esse aqui, beleza, show, moleque, vamos matar todos os zumbis que tem aqui, vamos jogar pra lá, jogar pra lá, jogar pra lá, show de bola, show de bola, meu taco de golfe tá zoado, ah, já tá vindo aqui na gente aqui, vamos sapetar ele, tá vendo aí, eu vou ter que dar três porradas nele ao invés de uma, isso, prejudica, porque eu gasto arma galera, eu gasto minha arma, entendeu, olha lá como é que já tá no final já, entendeu, essa é a grande estratégia aí da parada, ó, esse é o rápido, tirou três de vida, a gente, caraca, malandro, olha isso, pô, se desse pra fabricar isso aqui, malandro, eu ia jogar só com essa arma aqui, cara, rapaz, explode a cabeça do puto, mano, já era, nossa arma quebrou, vamos pegar essa daqui, show, pra gente poder, não gastar muita arma né, tá galera, a gente, tá no começo do jogo, na minha conta principal, você vê que tubarão gasta arma que nem louco, mas nessa daqui filho, não tem como, tá, e mesmo porque eu não jogo direto nela, tá galera, não jogo direto nela, vou deixar na automática aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, deixa aquele likezão boladão, aquele like boladão, valeu, tamo junto, abração, uúúúúúúúúúúúúd